Após a vitória por 3 a 0 diante do Mirasol, no último domingo, 13, o técnico Rogério Senni afirmou que até o final do campeonato paulista, o São Paulo não iria mais contratar nenhum jogador. No entanto isso pode mudar nos próximos dias. Isso porque nas últimas horas, o Santos se dispôs a fazer uma super troca com o Soberano. De acordo com o jornalista André Hernan, o Santos pediu ao tricolor paulista dois jogadores Tietchan e Luan. Em troca o Peixe ofereceu ceder até 3 jogadores, mas os nomes são tratados em sigilo. Vale lembrar que nas tratativas iniciais, Júlio Cazares demonstrou muita resistência, mas uma nova conversa entre os mandatários do tricolor e do Peixe devem acontecer em breve. Nessas tratativas tanto São Paulo quanto Santos acreditam que Tietchan possa ser negociado. Nesse momento, o volante está emprestado ao Atlético Mineiro e não está nos planos de Rogério Senni para a temporada. Já Luan é peça-chave no atual elenco do tricolor. Para esse tem sido maior entrave nas conversas iniciais. Vale lembrar que embora Luan tenha ficado cinco meses fora de campo por uma lesão, o volante frequentemente vem sendo procurado por times europeus o que faz com que Júlio Cazares preserve ainda mais o volante. Para o setor, Rogério Senni conta com Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Gabriel Neves, Gabriel Sara Pablo Mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.